A mãe da Pri chegou pra mim, aí disse tranca e arrola na maluco pra se animar. Eita véia doida do cranco, essa véia doida de pedra. E você entendeu? Sabe o que, moleque? Ela se tranca e arrola na maluco, mas ela se animar. Ela não te ama, ela tinha nó, então tranca e arrola nela. Ela disse aí dentro. Ela disse isso, foi? Do nada. Do nada. Cadê a dor, quem é ela, véio? Sério, eu odiei. Tá amando, né, Ron? Vamos pra casa um pouquinho, descansar. Amigo, eu não tô no clima mais aqui, eu tô velha demais, eu não tô no clima. Aí agora vai vir mais 12 meses aniversário. Você gosta? Do Bernardo da Tancho, vai vir mais aniversário de um ano. É pau, é babado, os bastidores é cacete. Ei, quando eu decidi revelar tudo de uma vez lá, você... Ai, deu um alívio. Se não, a festa ia ser lá em Maceió, igual é revelar tudo de uma vez. Eita, moleque. Não vai muito, eu tô ali não, porque elas vão ver o som. Os cavalos precisam dormir. Se eu pudesse pegar um cavalo agora de pra casa, eu ia assim, é... É meu, né? Amigo, eu não gosto de festa não, não tem anos. Você não gosta... Fala o bad test, que eu ouve essas coisas, entendeu? Ei, é boa a contária dos histórios. Ei, deixa eu dizer, você não gosta de festa nem a pau, né, Ron? Eu não gosto, eu tô velha, a gente tá velha, né? A gente eu receito, amigo. Você sozinha, me poupe. A gente é duas idosas. Ai, daí? Mas eu amei que a Priscila convidou um monte de gente que vocês não conhecem, né? Foi, a festa dela, na verdade. A mulher disse, cadê, Priscila? Parabéns, a Priscila não é de uns amigos meus. Ela não é sua festa não, Priscila, você convidou todos nós. Ô, Nelson, me diga uma coisa. Porque Nelson, gente, Nelson é tímido, viu? E aí, vocês foram seguir Nelson, aí tem 70 mil pessoas lá. Grava, Nelson, grava. Aí ele só fazendo os vídeos assim, olha. Aí eu digo, Nelson, os vídeos dele é assim. Ele bota, acordado mesmo, ele faz assim. E agora? Era desse jeito. Eu disse, Nelson, querido, bota uma voz aí. Agora eu converso com todo mundo. Eu filmo e falo. É, agora eu filmo e falo. Eu mostrei até a lua. Olha que coisa boa. Depois vai mostrar o moço, o povo vai pedir um negocinho. Pede o quê? Depois vai mostrar o moço, o povo vai pedir uma feira, uma feira, uma feira, um braço com os cus, um cuszinho com a troca. É, ótimo. Tchau. E aí